É fofinho, mas é ordinário, é perigoso. Todo mundo gosta de coisas fofinhas, né? Quer dizer, quase todo mundo, tem gente que odeia. Mas coisas fofinhas tendem a despertar em nós um certo senso de empatia, deixa a gente mais manso, calminho, dócil. Ainda que coisas fofinhas também, por serem exatamente tão... Ai, que lindinho e tal, dá vontade de abraçar, abraçar e espremer até matar! É justamente querendo explorar esses sentimentos de fofurice que eu quero comentar hoje com vocês sobre a estética K.O.I. somente a partir do trabalho de uma mangaka, pouco conhecida aqui no Brasil, embora ela já tenha sido publicada, que é Junko Mizuno, ou no sentido original, Mizuno Junko. O trabalho que saiu aqui no Brasil é Cinderala, ou seja, uma adaptação de Cinderela. Só que como vocês vão ver aqui, essa Cinderala é uma história de terror. Não exatamente, ela tem elementos grotescos ao longo da sua trama, mas ela é fofinha. Toda a arte aqui é construída a partir dessa fofurice da estética kawaii, mas a partir de elementos extremamente horríveis. Quero comentar então nesse vídeo aqui, a partir do mangá Cinderala, a estética kawaii, essa estética de fofurice. Quero comentar um pouco como é que ela surge e também seu subgênero, que é a Buna Kawaii. É exatamente nesse subgênero que o trabalho de Mizuno se filia. Mas antes de vocês aí vomitarem arco-íris diante da minha fofurice, eu peço que você se inscreva no meu canal, curta o vídeo se tiver curtindo e você tá de certeza. E compartilhe também, não vai esquecer. Até porque se tu esquecer, tu é um baita de um arrombado. A gente também tem uma série de apoiadores, que são pessoas lindas. É graças a esses apoiadores que o canal existe, que ele consegue ser essa coisa tão bom. Tem recompensas bem legais, como o live aqui comigo, o grupo de estudo, o grupo Nutella, que é sorteio de gibi. Eu vou deixar esse link de beleza absoluta na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos começar esse papo e vamos começar olhando pro mangá, vamos olhar pra Cinderella, ver como é que a banda toca. A Mizuno é uma artista muito jovem, Cinderella é de 2000, e o seu trabalho mais famoso, que a lançou, é de dois anos antes, que é Puritrense, que se vocês quiserem eu também posso comentar aqui no canal, deixa aí nos comentários. Cinderella, como o nome já diz, é uma adaptação de Cinderella, mas... se preparem que a coisa é bem estranha. Cinderella é uma menina muito bonita, muito doce, que mora com seu pai vendendo espetim de frango. A fofurice já começa a ficar estranha aí, porque não há qualquer pudor em mostrar esses frangos super lindinhos, bonitinhos, no espeto, sangrando. E a Cinderella, conforme a gente for ver ao longo do mangá, muitas vezes ela tá nua, porque, pô, ela trabalha tanto, tá ali suando, ainda vai tá de roupa. Ou seja, de um jeito fofinho, e isso vai ficar bem estranho, a gente vê os peitos e a pepeca da Cinderella. As coisas mudam na vida da Cinderella quando o seu papai morre de tanto comer. E ele comia muita coisa doce também, tudo é muito doce. A partir daí é um show de bizarrices, que eu vou resumir, mas o que acontece é que ela descobre que todo mundo que morre, depois que cai a noite, fica vivo no cemitério como zumbi. Aí o pai dela, zumbi, volta pra tocar o restaurante, do tipo, não consigo dar demais, eu só morri. A novidade agora é que o pai dela também tem uma companheira, que é uma mulher zumbi. Não é a mãe dela, é uma mulher que ele conheceu lá no cemitério, e essa mulher passa o tempo inteiro comendo. Ela come demais. E antes que vocês pensem, não, eles não comem seres humanos, eles comem comida como a gente e tal. Na verdade, o zumbi dá despesa pra caralho. Além disso, essa companheira zumbi do pai zumbi da Cinderella tem duas filhas. Duas filhas que também são zumbis. As duas são meninas bonitas, pro padrão zumbi, e elas são um tanto folgadas. Uma delas, inclusive, tem como particularidade ter seios muito grandes. Inclusive, ela peça pra Cinderella que costure pra ela as sutiãs, que possam acomodar esses seios gigantescos. A Cinderella uma hora recusa, porque tá muito cansada, diz que não vai fazer. Daí essa sua nova irmã pega e arranca os peitos fora. A gente vê, inclusive, as costelas por baixo, carne e tal. E a irmã dizendo, ah, então não vamos carregar esses peitão aqui. Dá um trampo esse negócio. Mas aí a Cinderella se assusta e fala, não, tá, eu vou fazer um sutiã pra ti. Eu vou, eu vou. Como vocês estão vendo aqui, tem muito em comum com aquela história mais clássica da Cinderella que a gente conhece, muito por causa do desenho da Disney. A menina órfã que vive com uma madrasta, com as suas duas filhas um tanto folgadas, e ela passa o tempo todo trabalhando. E é o que acontece aqui com a Cinderella, porque daí o pai se casa, de fato, com a zumbisona lá com Milona, e aí a Cinderella fica muito sobrecarregada, porque primeiro a nova esposa do pai come o tempo inteiro. O pai agora, como diz pra ela, em morte quer desfrutar um pouco de amor, quer desfrutar um pouco de felicidade. Então o restaurante recai nas costas dela, tem o lance da madrasta, das novas irmãs serem todas folgadas, enfim, ela vai começando a ficar extremamente exausta. A Cinderella, que começa o mangá dizendo, eu adoro trabalhar, pela metade está dizendo, eu odeio, eu não aguento mais. E a Cinderella tem uma interlocutora, que é uma rata, que é o único personagem da história que não é feito de um modo fofinho. Pelo contrário, a rata incomoda justamente porque ela aparece quase só com o silhueta, é uma espécie de mancha preta na história, é um negócio bem desconfortável. As coisas começam a mudar na vida da Cinderella, quando ela se depara com uma pequena fadinha. Essa fadinha, que gera um cacófito muito engraçado, então vou falar de outro jeito, safadinha, safadinha, então vamos recomeçar, vamos recomeçar. Essa tal de fadinha, ela foi alguém que teve que sair em jornada no mundo, porque ela não conseguiu ter os seus poderes despertos. Daí a mamãe dela, também uma fada, deu conselho a ela para que ela conhecesse o mundo, para quem sabe a magia despertar. E é um conselho de merda, porque o que aconteceu foi que a fadinha foi pega por os dois vizinhos da Cinderella, que são dois meninos extremamente perversos, e por muito pouco ela não acabou sendo dissecada, como todos os outros bichos que aqueles meninos pegavam e faziam experiência. Como a fadinha foi salva pela Cinderella, ali começa uma amizade. Só que como eu falei para vocês, é uma fadinha que ainda não teve seus poderes despertos, então basicamente ela não serve muita coisa para a Cinderella, a não ser como amiga e a amizade ali que elas têm. Porém, as coisas mudam radicalmente para a Cinderella, quando ela conhece um menino zumbi chamado Príncipe, que lindo. Aliás, a história do Príncipe é extremamente triste, a gente vê em forma de flashback, que ele era um menino muito doente, que apesar de cuidados morreu, e é por isso que ele é mostrado no mangá de um jeito tão fofo, sempre com intravenosas ligada a ele, é uma coisa horrível. Seja como for, a Cinderella se apaixona pelo Príncipe, só tem um problema, né? O Príncipe é zumbi, a Cinderella não é. Eles se encontram ali numa hora, sem querer, e pintam um clima. Porém, quando o Príncipe faz os seus shows no cemitério, são shows que são exclusivamente para zumbis. A Cinderella, portanto, não consegue mais encontrar com ele, e isso deixa ela muito triste, porque só morrendo para ela poder ver ele. Ela enche a cara, a fadinha enche a cara também, e daí a gente descobre que a fadinha tem seus poderes despertados, quando ela está completamente alcoolizada. Daí vem essa coisa típica da fada madrinha, da gata borralheira, e a Cinderella vira, então, uma bela mulher zumbi. Nesse universo, nessa mitologia aqui, os zumbis, eles só conseguem despertar à noite, portanto, quando o dia amanhece, todo mundo deixa de ser zumbi. Essa regra aqui vale também para a Cinderella, ou seja, ela precisa voltar do baile antes do amanhecer, porque senão ela vai se tornar uma mulher viva. Aí a coisa começa a ficar meio parecida com a Cinderella, que a gente já conhece, só troca alguns elementos, ou seja, ela encontra o Príncipe, eles se apaixonam, só que aí o dia começa a amanhecer, ela precisa sair correndo, só que em vez de ela deixar o sapato para trás, ela deixa o olho, porque ela tropeça e cai o olho da cara dela. E aí, como vocês já devem imaginar, a história um tanto se repete, esse Príncipe quer reencontrar a Cinderella, mas ele não consegue mais ver ela, e daí ele fica pedindo que todas as mulheres que perderam o olho se apresente, porque ele vai testar o olho no encaixe da cabeça da pessoa. Acontece, porém, que o Príncipe é muito cobiçado, então várias outras mulheres zumbis começam a arrancar o seu próprio olho para ver se o olho ali que ficou para trás encaixa na cabeça delas. Tá lindo isso aqui, né? Tá muito lindo isso aqui. Daí eu vou deixar vocês com o mangá, vocês que leiam, vejam o desfecho, mas é uma história de final feliz, bonitinha e tal, mas com elementos cada vez mais esquisitos. São muitos artistas de referência na obra da Mizuno, ela mesmo reconhece como foi importante para ela Sailor Moon. Porém, tanto o mangaka Leiji Matsumoto, que eu já comentei aqui no canal, quanto o artista pop, Takashi Murakami, todos eles são muito importantes na obra dela também. Outra figura fundamental é R-Iino, também eu já fiz vários vídeos sobre ele aqui no canal, e eu vou voltar a falar dele ainda nesse vídeo. Contudo, contudo mesmo, o grande expoente de influência no trabalho da Mizuno é a tradição do abu na kawaii. Nekogiro, que é uma mangaka que fez abu na kawaii uma década antes da Mizuno, é uma figura bastante importante aqui. Mas afinal, o que é abu na kawaii? Abu na kawaii quer dizer basicamente fofo, porém perigoso. E evidentemente é derivado do kawaii, que é esse fenômeno pop que talvez o personagem que melhor sintetize isso é a Hello Kitty. O kawaii cabe lembrar que é uma estética que perpassa um monte de coisa, não é só mangá e anime. Tem indumentária kawaii, tem linguagem kawaii, tem comida kawaii, que a comida tem que ser fofinha, bonitinha. A estética kawaii explora muito essa docilidade, essa inocência, até mesmo uma certa inaptidão tipicamente da infância. Essa coisa engraçadinha de crianças fazerem as coisas e não conseguirem, essa vergoinha que é um tanto inocente, um tanto bobinha, mas ao mesmo tempo bonitinha. Ou seja, a estética em kawaii apela muito para uma infância, mas sobretudo uma infância a partir de valores muito, muito femininos. Alguns vão dizer que a estética kawaii começa lá no período rei, portanto caramba, a gente está falando de algo que tem mais de mil anos. Mas o fato é que o kawaii como a gente conhece mesmo, que se popularizou no mundo todo, é um fenômeno dos anos 70 para cá. Alguns artistas têm influências muito perceptíveis para o surgimento do kawaii. É o caso de Naito Huni, de Matsumoto Katsugi e uma outra referência que eu vejo ser pouco falada é Betty Boopi. Eu acho que ela é pouco falada e eu acho que isso merece um outro vídeo porque o pessoal ainda tem mania e isso é um erro de estudar mangá, de estudar anime, de estudar cultura pop japonesa a partir apenas de um recorte nacional. Como se tudo que surgisse no Japão fosse influenciado só pelo que o Japão produz. Isso é uma tolice. Não é assim em lugar nenhum no mundo, para deixar bem claro. E eu insisto na Betty Boopi porque a Betty Boopi foi uma personagem que se tornou muito popular depois da Segunda Guerra. Por mais que ela seja uma personagem americana dos anos 30, no Japão ela se tornou um fenômeno pop já nos anos 50. Ela chegou inclusive para um período muito curto passar no horário nobre da TV japonesa. A imagem dela inclusive é usada na maionese Ajinomoto, mais ou menos como aqui no Brasil acontece com o Jotalhão sendo garoto, propaganda de extrato de tomate. E a Betty Boopi se tornou lá no Japão um ícone contracultural justamente por causa da sua independência, da sua sedução e por ser uma figura um tanto fofinha mas também muito independente. Quer dizer, muito nem tanto, né? A Betty Boopi é uma personagem ambígua tanto quanto o kawaii mas eu vou explicar melhor isso ainda. O interessante é que a Betty Boopi tem uma animação colorida a única que é colorida dos anos 30 é que se chama por Cinderela. Então eu sinceramente acredito que a Cinderela pobre da Betty Boopi é uma das referências aqui do Cinderela da Mizuno. Ainda dentro das referências que fizeram surgir o kawaii a gente também não pode ficar desatento à escrita. A gente aqui no ocidente tende a separar, categorizar de forma completamente distinta a imagem da palavra mas quando a gente vai estudar cultura japonesa a gente tem que ficar esperto que não é bem assim. Para entender esse teto de kawaii a gente tem que entender muito uma escrita que surgiu nos anos 70 feita por meninas e que tinha uma série de elementos bastante característicos. Era uma letra mais arredondada feita com lapiseira portanto acabava deixando o traço mais homogêneo diferentemente de você fazendo um pincel quando no final a coisa fica mais fina e isso é algo importante para a escrita japonesa cabe dizer aqui. Além de incorporar uma série de elementos gráficos como carinhas felizes carinhas tristes coisas um tanto fofinhas bonitinhas que aqui a gente chamaria de emoji. Some isso também o uso de caracteres latinos de katakana e essa linguagem que surge ali com essas meninas dos anos 70 é um negócio que basicamente só elas entendem. Para fazer um paralelo aqui no Brasil vocês devem lembrar o que foi o fenômeno miguxês que era uma coisa insuportável de ler. Seja como for o que é interessante é entender aí duas coisas. Um, um fenômeno que surge a partir de meninas de mulheres e dois algo que surge apelando para caracteres mais arredondados para formas mais arredondadas e também para uma certa docilidade uma certa pureza infantil. Pureza insisto muito mais na performance porque coisas extremamente sombrias sódidas podem ser ditas usando esse tipo de linguagem. Basta ver o cinderala né? A gente tem aqui uma estética tipicamente kawaii para mostrar coisas horríveis. E para falar reparem bem na própria história de uma mulher que trabalha demais e que quer basicamente ser feliz. Esse é um ponto importante de entender. A mulher no Japão desde a introdução do confucionismo ela tem uma posição muito mais subalterna. Como é dito na tradição confuciana a mulher serve a três homens. Quando criança ao seu pai quando adulta ao seu marido quando mais velha ao seu filho. No período Mejica ali o finalzinho do século XIX até a segunda guerra mundial prevaleceu um slogan que era Ryoza Ikembo que quer dizer boa esposa sábia mãe. Foi só na constituição de 1947 no Japão que as mulheres passaram a ter direitos iguais aos homens. Porém isso gente nunca foi algo assim que se conseguiu realizar em toda a plenitude. Basta ver o Brasil também o mesmo problema. Mulheres ganham menos mulheres tem uma jornada dupla em casa e no caso japonês prevalece ainda esse entendimento muitas vezes de que a mulher precisa ser uma boa dona de casa ela precisa dar suporte para o seu marido que é um típico salaryman que consegue ali um carbozinho numa corporação. Então muitas vezes elas até estudam até fazem faculdade mas elas se casam e daí elas pegam às vezes só um emprego de meia jornada quando muito. Por isso que a estética kawaii quando surge nos anos 70 mesmo ela sendo muito cheia de inocência ela tem aí também uma certa demanda por autonomia. Essa é a grande ambivalência da estética kawaii porque de um lado você está insistindo numa certa inocência inaptidão docilidade atributos que costumam ser jogados nas costas das mulheres ou seja as mulheres não são muito espertas elas são meio bobinhas sabe? Mas por outro lado essa estética kawaii por apelar muito para a infância ela também está muito chamando atenção para uma certa recusa a um compromisso social. Traz-se portanto de uma forma poética que consegue dizer o seguinte o mundo adulto não me interessa e as demandas do mundo masculino tampouco. Isso explica inclusive pelo fato de que homens que aderem a essa estética kawaii são vistos muitas vezes quase como traidores do gênero. É um afeminado isso aí é uma bichona! É justamente por esse ponto de tensão na estética kawaii que depois surge aí já nos anos 80 para 90 a buna kawaii. Um subgênero que vai explicitar essa tensão que existe dentro da estética kawaii. E vai fazer isso obviamente apelando para o perverso para o sórdido para tudo aquilo que é perigoso. É nesse ponto então que Hideshino acaba sendo bastante resgatado porque conforme até eu já fiz vídeo aqui no canal nota como os personagens dele costumam ser também crianças figuras um tanto inocentes e que não tem muita noção inclusive da sua própria perversidade. Essa inocência perverso essa perversidade doce fofinha que a estética abuna kawaii acaba trabalhando. E como vocês podem ver isso está extremamente presente na cinderala. Ela é uma mulher que está cansada de trabalhar está cansada de servir aos outros de cumprir uma série de obrigações sociais as suas amizades são amizades que tem um grande apelo infantil é a fadinha é a ratinha ou seja esse retorno ao lúdico infantil é uma maneira também de dizer o seguinte cara esse mundo adulto está muito chato. Por outro lado ela não recusa a função de esposa pelo contrário ela está atrás de um namorado ela se apaixona pelo príncipe. Só que daí que vem a perversidade como a tônica dessa história e por que ela é tão importante. Porque conforme a gente vê na história mesmo essa recusa ao mundo adulto às demandas masculinas no final das contas isso tudo acaba se impondo e se impõe portanto de uma maneira perversa. De certa maneira a grande lição portanto de cinderala e da estética abuna kawaii é que o mundo é doce sim mas o doce é perverso. O grande amor da sua vida também é um monstro é um zumbi e a sua vida pode ser até uma vida muito gostosa muito saborosa mas não esqueça que ela também continua sendo extremamente monstruosa e perversa. E não que a perversidade esteja lá fora não, você é. Você quando está sendo extremamente fofo você está encontrando uma maneira inclusive de sublimar tudo aquilo que há de ruim em você porque você é um traste. Enfim, fica a sugestão para que vocês conheçam mais trabalhos da Junko Mizuno digam aí nos comentários se querem que eu comente ou os trabalhos dela e digam aí também nos comentários se vocês querem que eu fale mais de kawaii e abuna kawaii artistas como o Nekojiro tem outras também que são bem interessantes. Como referência surgiram um texto muito bacana da quadrinista Engili sobre abuna kawaii tem também um texto do canal Iakajou aqui no YouTube sobre isso e também tem um artigo do pesquisador Dilton Ribeiro todas essas referências eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Obviamente são referências mais introdutórias mas é uma maneira maravilhosa de você começar nesse tema caso queira se aprofundar. No mais, como sempre peço que você siga a gente nas nossas redes sociais TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e valeu pessoal! Eu falando fino é igual uma lafaia. Fui.